Olá amigos, hoje estou aqui para mostrar para vocês mais uma vez o meu torno, torno profissional que eu trabalho há muitos anos com ele, há mais de 25 anos que trabalho com esse torno, já adaptei ele para trabalhar até com 4 metros de comprimento, no entre pontos, aumentei o barramento dele para 4 metros e fiz torneados de 4 metros por tinta de espessura, foi um bom trabalho que fiz com ele, entre outros. Tenho mostrado para vocês alguns vídeos dessas peças, feitos aqui no torno, eu usei a castanha de torno mecânico, funcionou muito bem, dá muito certo, mas a castanha é uma peça pesada, é uma peça bastante cara, e também a largura dela fica distante do eixo principal do torno. No último vídeo eu disse que eu tinha encomendado uma peça para colocar no torno, direto no eixo, foi quando eu fiz essa tampa de 2 centímetros, sem marcas, esse método que eu estou usando, ele é muito bom porque não deixa marcas, nem de um lado e nem do outro, e você torneia à vontade as peças, olha, a pecinha bonitinha, sem nenhuma marca, eu já tenho vários vídeos onde eu mostro como que eu torneei essas peças, para vocês, pode estar clicando na figura do arteirinho e vendo esses vídeos, são vários. Aqui nós temos a garra normal e o ponto, só funciona para torneados normais, ou em que pontos, mas a rosca no eixo nos proporciona centenas, se não milhares de adaptações, são infinitas, isso vai de cada pessoa, esse ponto é removível, pode estar colocando a castanha, como eu já fiz um vídeo só dessa castanha, na castanha pode se adaptar de um tudo, também, eu venho adaptando esse parafuso, né, no caso, mas eu resolvi fazer esta peça, veja, rosca interna, olha, aqui é 4 centímetros, mais ou menos, de diâmetro, o diâmetro aqui é de 10 centímetros, o parafuso de meia polegada, por 4 centímetros de comprimento, aqui a rosca do eixo do outorno, vai rosquear super bem, normal, olha, e aí você já tem, olha, ela girando, super fixa no torno, ela está muito próxima do eixo, o que é muito bom, que vai ficar muito firme, aqui 7 milímetros de espessura, por 10 de diâmetro, tá, 4 centímetros de comprimento, vejam a madeira, como entra, foi feito o furinho, aqui, da 11 milímetros, ou 12, essa rosca, eu pedi, para que ele fizesse um pouquinho cônica, para que ela aperte mais no final, e o começo nem tanto, porque o começo, é da grossura do furo, olha, pode até ligar o torno, olha, já puxa bastante, né, veja, ela entra bem apertada mesmo, veja o quanto apertou, olha, super certo, na placa, os 4 cantos, fica certinho, a madeira, bem próxima ao eixo, essa parte de trás, em outros vídeos, eu mostro, ela vai ser descartada, na serra circular, e depois lixada, para que o prato fique sem marcas, esse prato, não foi furado, como eu mostro, nos outros vídeos, olha, daí eu tive a ideia, de fazer o furo, uma broquinha, que eu tenho aqui, de mola de carro, ela mede 10 centímetros de diâmetro, a profundidade, já deu 4.5, o prato tem 5.5, então, sobrou 1 centímetro, já noturno, eu tenho a medida, da profundidade, e já, bem menos madeira, para se comer, o centro, é o mais chato, de se comer, já está feito, com a broca, tem que prender, bem preso, com o grampo, na furadeira de bancada, para fazer esse furo, aí vai ser colocado, aí vai ser colocado noturno, eu já tenho um vídeo, também, onde eu já fiz uma peça, dessa furada, e vai ficar muito mais fácil, esse prato, não vai ser quebrado, os cantos, porque não é oitavado, nem redundo, ele é quadrado, esse daqui, então, vai ter que ser quadrado, os outros, eu vou fazer oitavado, são 50 peças, por isso, já encomendei, essa peça, para que facilitasse, o trabalho, e aí está, a melhor adaptação, que se pode ser feita, no torno, para tornear, tipo, placa, e usando o parafuso, para prender a peça, nesse caso, olha, essa peça, não tem a venda, essa peça, você deve encomendar, com o seu torneiro mecânico, ou procurar um torneiro mecânico, mostra esse vídeo, para ele, ou tira uma foto, você pode estar copiando, e mandando para ele, olha, para esse trabalho, essa é a melhor opção, eu já uso essa opção, há muitos e muitos anos, esse parafuso, o outro parafuso, tem mais de 20 anos, que eu uso ele no torno, não usava dessa forma, não usava, era uma outra peça original, que, com o tempo, ela se foi embora, só sobrou o parafuso, eu coloquei na castanha, e hoje, eu tive a ideia, de fazer esse parafuso, na peça de ferro, feita pelo torneiro mecânico. Então, hoje, vou provar vocês, de me verem torneando, caso vocês queiram ver, como eu torneei essas peças, clique na figura, do arteirinho vidro, que está aparecendo, nesse cantinho da tela, e vejo outros vídeos. Essa peça, eu recomendo, eu fiz porque, eu vou trabalhar com quantidade, quantidade não é hobby. Bom, tá? Espero que vocês tenham gostado, mais desse vídeo, mais essa dica, abraço, seu amigo, Toninho, Arteirinho, e o Bip.